Uma turbina funciona assim. O turroalimentador é basicamente dividido em duas partes, parte quente e parte fria. A parte quente vai receber os gases de escapamento produzidos pelo motor. Os gases, ao chegarem ao caracol na parte quente, vão movimentar o eixo da turbina, consequentemente irá movimentar a onda da compressora na parte fria, que por sua vez vai aspirar o ar atmosférico e comprimi-lo para a admissão. Esse aumento de ar na admissão vai ter como consequência o ganho de potência, a redução de emoção de poluentes e também a economia. Mas como saber sobre a qualidade de uma turbina? Com o que se preocupar? Para descobrir isso, fomos até a fábrica de uma das maiores produtoras de turbinas do país. A 167 quilômetros de Porto Alegre, na cidade de São Marcos, chegamos na fábrica da Master Power. O primeiro passo da produção é o desenvolvimento de uma liga resistente e que suporte o calor e a força que vão ser exigidos do equipamento. Toda liga passa por uma máquina chamada espectrômetro, onde faz a análise da composição química da mesa. Se ela for aprovada, libera para fazer a peça. Se ela não for aprovada, a gente corrige ela, faz a análise de novo e libera para fazer a peça, para garantir a qualidade da mesa. O material vai para o forno. Aquecido a 730 graus, o líquido de alumínio é despejado em formas que formam o corpo do turbo. Com a estrutura de ferro, é uma máquina quem faz o processo. Depois, é hora de tirar rebarbas e mandar para a área de montagem. Uma outra planta da empresa, a cerca de 10 quilômetros, é responsável por todo o resto do produto. A turbina é feita a partir de um projeto com determinada aplicação de motor, onde nós temos aqui a parte de engenharia, que desenvolve todas as matrizes para cada modelo. Essas matrizes vão para a fundição. Lá na fundição, que é uma outra unidade que nós temos, são fundidas todas as partes de ferro e de alumínio. Essas peças voltam para essa subunilidade. Aqui são usinadas, passo a passo de cada peça. Passo por controle de engenharia e controle de qualidade. Depois, elas vão para a parte de montagem, onde daí passo para o balanceamento dinâmico, conjunto rotativo, montado as carcaças e onde sai o produto final. Primeiro, engenheiros desenvolvem as peças e as formas. Tudo com muita atenção e cálculos. Com cerca de 200 funcionários, esta planta consegue produzir em um mês até 12 mil turbinas. A partir de uma peça bruta, é desenvolvido o rotor. Uma máquina desgasta milimetricamente a peça, formando as astos. Depois, é acoplado o eixo. Durante a montagem, alguns componentes passam por três processos de balanceamento. É a segurança da empresa que o equipamento vai trabalhar perfeitamente, garantindo a qualidade do produto. O turboalimentador, como é chamado na fábrica, não serve apenas para carros. Mas já de olho nas tendências de expansão de mercado, a empresa patrocina campeonatos de arrancada. Um dos esportes que mais cresce no estado e no Brasil. O maior mercado no Brasil ainda é o mercado diesel. Mas, mundialmente, o maior mercado, se sabe, são motores para carro de passeio. E a tendência são motores turbinados. Pensando nisso, o que nós fizemos? Incentivamos as hojas arrancadas, até para que tire o jovem da rua, ou eliminar o racha de rua, promovendo ações no Veloparque, em Curitiba, como é o caso da Força Livre. E outros eventos, como em Piracicaba, Recife e Fortaleza. E outros eventos, como é o caso da Força Livre.